O modo dos operantes é o seguinte, ele, primeiramente, ele contacta com a vítima, geralmente idosos, avisando que o seu cartão de crédito vai ser necessário realizar a troca, agenda, e vai até a residência de posse já de um cartão de crédito, da mesma bandeira, e faz a troca, só que deixa o cartão que ele está levando, que é um cartão roubado, dentro de um envelope, e pega o cartão da vítima no momento em que houve um descuido. O que é que acontece? Ele está de posse da senha, não sei se essa senha foi passada de forma antecipada, a gente vai ver aí como é que funcionava, então, de posse do cartão e da senha da vítima, ele começa a fazer compras e causa um enorme prejuízo. É um crime que vem ocorrendo de forma sistemática aqui em Caruaru, e que, pelo fato de ele ser de Brasília ou de Goiás, não estamos ainda averiguando, dificulta o seu reconhecimento pelas imagens de câmaras dos estabelecimentos. Então, essa vítima de agora, já sabendo o que se tratava, então, ela agendou com o indivíduo. Assim que ele chegou em casa, ela contactou com a polícia. E foi assim que a gente conseguiu prender ele em flagrante, e está aqui agora para fazer outras investigações. Precisamos fazer outras diligências, saber onde é que esse indivíduo mora, saber com quem é que ele pratica esse golpe, para que a gente possa fechar o inquérito policial e solicitar daquelas pessoas que também foram vítimas dele, ao reconhecer, que compareçam à delegacia para fazer o reconhecimento. Acredito que ele deve estar agindo com outras pessoas, o que liga, o que vai, o que contaca, como é que consegue esse telefone, como é que consegue a senha, ou seja, é uma quadrilha, precisamos averiguar melhor, para que a gente possa identificar todos eles e colocá-los à disposição da justiça.